E salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal e hoje é o primeiro vídeo da nossa nova série dos espinhos até a coroa Então já logo no começo eu quero pedir o seu like e a sua inscrição rumo aos mil inscritos Então chega de enrolação e bora pro vídeo Eu acordo às 6 horas da manhã e aí eu tinha acabado de acordar e eu comecei a fazer o meu alongamento E é muito bom você soltar as suas articulações no começo do dia, no caso alongamento Eu fico mais ou menos uns 15 minutos aí fazendo vários tipos de alongamentos Tanto pra parte superior, tanto pra parte inferior E agora de manhã eu faço o meu primeiro treino diário Que eu faço dois desse por dia e tem vários tipos de treino Esse aí é o treino pra força Aí eu começo aí a parte superior a essas flexões E eu faço aí em torno de 60 flexões alternando aí a série Eu faço uma série só, só que eu não faço tudo direto Então é como se fosse várias séries aí o quanto eu aguentar E aí E aí Vamos lá. E depois eu faço abdominais. Eu faço 5 séries de 20 repetições. E aí umas 7 e meia mais ou menos eu vou pro campo treinar. E o treino de hoje foi o treino do Izag. Vai tá aí nos comentários o vídeo. E aí lá pelas 1h10 da tarde mais ou menos eu vou fazer o meu próximo treino diário. E esse treino diário é num treino diário de velocidade. E eu começo fazendo aí 2 minutos e meio de skip sem parar. E depois eu faço 5 tipos diferentes de escadinha. Eu começo aí com esse zigue-zague. Eu faço 15 repetições de cada exercício dessa escadinha. E agora esse exercício é tipo um zigue-zague só que você vai pra frente e volta. Também 15 repetições. E esse exercício de agora é importante que você faça ele bem executado. Então no começo não precisa ir tão rápido assim. Vai pegando o movimento e depois vai acelerando. E pra esse exercício aqui eu falo a mesma coisa do último. Vai pegando o movimento e depois vai acelerando que ele também tem que ser feito corretamente. E agora o próximo exercício aí é o bate e volta. Vai no cone e volta no primeiro. É importante que você faça esse exercício com muita intensidade. E depois, rapaziada, as 5 horas eu faço mais um treino técnico. Basicamente é a mesma coisa que eu falei lá no treino do zigue. Com algumas coisas a mais. Se vocês quiserem eu posso mostrar no próximo vídeo. Nesse não teve como. Porque eu tive que postar esse vídeo às 5 horas. Mas no próximo vídeo aí, num dia que eu for postar um pouco mais tarde. Eu mostro esse treino pra vocês. Então foi esse o vídeo. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Ruma a mil inscritos e falou!